Mas quer fazer cachaça, eu moro dentro da fazenda, na propriedade, ó, é uma... A cidade de Menaceira tem 27 mil habitantes. Só esse bairro aqui já é maior que a nossa cidade, certo? Lá todo mundo conhece todo mundo, o restaurante porta aberta, tem problemas também, que a violência chega em todos os cantos, mas o problema é o agregamento de carriventes, a coisa de porrete e a retina de leite. Enquanto que a gente bem sabe como são os grandes centros. E, mas a minha preocupação era com relação à questão ambiental, porque eu não aceitava de fazer o mesmo que os meus parceiros passados fizeram. Que coitas matar, que pegar o vinhoto, jogar nos corredos de água, matar os peixes com o outro e tal. Aí conseguimos fazer o processo, ou seja, por exemplo, o vinhoto, que é o vinhoto número 1 da produção de suco alcooleira, o suco alcooleira, a gente joga com o vinhoto, pega o vinhoto de 4,5, joga lá para mais de 6,5, e joga com o poxa boiada velho, que fica meio de fogo, que ainda tem 8% de óculos, né? Que ainda tem 8% de óculos, né? Que ainda não cai na sua, que fica garrote, não cai mais, vai mais empuxada, não dá perna, não dá carrapata, cai até a garra macia. 2 anos e meio, vai com o poxa barandeira. Então, zero é fluente e lima. Com relação à geração de carro, que era para produzir vapor, o bagaço que é o processo de passarar, e ele já cai direto nas fornárias, e o que eu uso, vamos dizer, o mínimo de leite, só para ceder o fogo, para ter o calor inicial. Então, também não cortamos árvores, porque todas as usinas de cachaça da região, todas as antigas usinas, você não vê uma árvore no entorno. Aquele lugar foi me tocada, com qualquer família de Deus, Faria, que era de lá, e a perivétrica é floresta de zero. Hoje é a maior mancha verde, do estado do Rio de Janeiro, a maior floresta do estado do Rio de Janeiro, melhor, do Norte e Noroeste, porque vocês têm a vinhada do Rio de Janeiro, de Teresona. É a minha propriedade. São vinte ao quente, o mato, o bicho, o padrão. Tem a vinhada que junta há quatro nomes, que não aparece. Estou falando que vinhada, o garrafa, madeira nova. Então, a presela de quentinha, e o bicho é sem mais. E aí, a gente foi produzir a nossa cachaça, certo? Nos experimentos do uso das câmeras, a gente passou por diversas experiências, e a questão aí de oito, dez anos pra cá, a gente se convenceu, a gente que eu falo, tem o próprio técnico, tem o grupo de trabalho, e também do espírito, certo? A gente viu que não adianta produzir cachaça de alta produtividade polivitária, porque você vai ter uma cachaça de quadrado inferior. E por que quadrado inferior? Porque a cana, gente, a cana dela é em torno de dois metros, dois metros meio de pé. A única fração da cana que produz o etanol, que é o álcool que não dá alergia no nosso país, a gente produz um fabrico da cachaça em torno de quarenta tipos de álcool. Todos os demais nos dão alergia. Vai dar dor de cabeça, vai dar resarca, vai dar mauale, enfim. O único que não dá com o corpo aceita naturalmente é o etanol. O etanol que eu falo, deve ter gente que mande de equipe aqui mais firme, mas é o etanol com hidroxido, uma molécula de oxigênio e o hidrogênio, e os 16 hidrogênios que acompanham o carbônico, certo? Vou complicar um pouquinho, mas só pra você ter ideia. E a cana de má qualidade, ela não fica, porque a diferença máxima de sacarose entre o pé da cana e o topo da cana, é de no máximo 10%. Se ela tiver mais de 10% de diferença entre o açúcar no pé, que por exemplo, a nossa lá dá 28 graus, e no topo vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 26,5, 26,2. Se essa é até maior que essa, a filolina não é sacarose, mas é frutose. E a frutose gera algo metílico, que é essa cachaça que a gente bebe, que em vez de esquentar, ela queima. E a boca saliva, certo? E dá dor de cabeça, certo? Então tem que ser separado. Até porque eu trouxe, infelizmente eu procurava, mas eu trouxe a análise química, que a gente faz celestialmente da cachaça, e se alguém quiser ver, a gente tem todos os dados que o Ministério da Cultura exige, e vocês podem estar certos, então a gente passou em louvor em todos eles. Por exemplo, você tem mais conhecido aqui, o cobre, certo? A água atente brasileira, permite 250, é um absurdo, tá? É um crime contra a nossa saúde pública. Ela permite 250 ppm de cobre. A cachaça conseguiu, para ser reconhecido como bebida genuinamente brasileira, nós tivemos que seguir a legislação do mercado comum europeu. E lá na Europa, o teste é 5 ppm. Olha só, 250 aqui no Brasil, 5 na Europa, certo? E ali, a gente está a 0.8, praticamente trás. Porque eu procurei esse tempo, a mesma linha de produção do Jack Daniels, que passa com filtros de cargão ativado, e por questões de valência elétrica, o código é resgatado pelo cargão. Cada 10 mil, a gente troca o cartucho, tal, tal, mais querem se mudar. E na questão de fazer a cachaça, a gente também tem que passar, por exemplo, vamos lá para Belo Horizonte, eu fiz o curso, o primeiro de mestre era pequeno, e depois de ser a tentadora, o cachaçier. O que é que é? A gente faz esses cursos todos, eu também formei um companheiro de trabalho que veio comigo, mas que quando eu for fora, ele curta do papel, a minha produção não tem nenhuma monstruosidade, em torno de 20 a 25 mil litros por ano, não é de coisa, mas é que eu procuro fazer com todo o que eu quero. E meu potencial de fabricação vai para mais de 100 mil litros por ano, certo? Eu tenho cana hoje para produzir, esse ano, 50 mil litros de cachaça, que era madura, já não comecei ainda, porque essa carose não chegou no ponto, não obstante o tempo que já esteja passando, e talvez eu não consiga produzir esse teto, porque quando a gente traz chuvas, eu vou explicar pra vocês isso aqui, porque isso é pequeno. Quando a gente traz chuvas, as primeiras chuvas de verão, o que acontece? Surge a brotação da nova cana, certo? Já brota um broto de cana, é igual um macronô, porque o cresce todo dia, aquietinho, só que ela é só frutosa, ela não vai dar cachaça boa, e quando o companheiro vai lá cortar o nosso canadinho, o nosso canadinho vai lá cortar, ele não vai saber se separar, ele vai chegar lá para o bico, e vai dar cachaça ruim, então a gente não morreu, começou a chuva no verão, acabou a produção, certo? É assim que rola o negócio. E, por exemplo, eu também faço compras de canadinhos na região, antigamente eu comprava bastante de pessoas, mas, infelizmente, toda vez que você muda, porque a gente não está tomando uma branquinha, 50ml que eu corto, certo? Por exemplo, nós estamos tomando, gente, 40% de etanol, aquela fórmula que eu falei, 16 hidrogênios de carbono e de oxida, certo? Só que os outros 60% é a água que a cana trouxe da terra, e se ela é plantada numa terra que não teve o bebê no cuidado, numa terra com acidez elevada, vocês vão tomar uma cachaça que vai entrar ruenda, a garganta da gente. Ela precisa de terra com cuidado, certo? A outra questão, terras altas. Por quê? Porque a água é mais fácil ela atacar nas partes baixas da fazenda do que a planta da mal do mundo. Ela não consegue descer, não consegue o peso, enfim, muito mais rio, isso é tudo mais complexo. Só que onde a cana é plantada, a raiz não pode atingir o lençol freático. Ela tem que ficar no mínimo, 5,6 metros acima do lençol freático. Certo? No meu caso é mais de 20, porque eu planto ela 80, 150 metros acima da baixada. Porque chega na época que ela entra extraisíbrico, extraisíbrico, ou seja, quando para de chover e ela madurar, se ela botar a raiz na imagem, ela puxa aquela água ferruginosa. E aquele 60% que a gente vai beber dos congêneres, que é o termo técnico que a gente chama, ela vai estar carregada de água ferruginosa, o que vai dar um mau álito na gente terrível. e a esposa vai falar, vai na operação, vai dar preço. Isso que furture. Então não dá, cara. Ele sempre anda de burro. Certo? Nesse contexto, eu tento fazer uma cachaça respeitando o tripé do meio ambiente, o tripé socialmente injusto e o tripé econômico. Os três falhavam, tem jeito, tem que ser fiável, tem que ser fiável socialmente, a gente está pisando aqui esse posto dos trabalhos, e aí eu consigo equacionar o preço que dá para levar. É, eu tenho as emergências imediatas, como muita gente tem cujo, eu sou aposentado, tem algumas relevâncias, se me dá mais tranquilidade. Mas é isso que faz o que eu faça no meu negócio. O meu negócio, ele tem que ser autossustentado. E a família falida, como eu faço parte, lá destacada, quando eu era criança, tirava, machucava o pé, torceu, cai minha avó, toma uma cachaça e passa, uma cachaça e uma coisinha. E é assim, porque minha mãe resolveu casar com o cara, eu era pastor ou metodista. E me proibiu de fazer cachaça, eu não podia nem me ver, eu saia nas ruas e me via, mas não podia fazer. Aí um belo dia, eu estava demarcado, todas as vezes falaram, brigaram comigo, porque eu estava fazendo cachaça, eu parei de fazer cachaça, comecei a fazer algo, eu estava buscando. Aí eu estou vendo que o pastor, o pastor, o presbiteriano, Jack Neville, só abriu com isso, faz o almoço nos Estados Unidos, aí eu falei, agora eu vou fazer, sei lá o pastor, olha o mero, o mero ex-evangélico, eu vou fazer. Vou fazer. Aí reconhecei, em 2005, eu vou fazer cachaça, eu trabalhava 14 dias no mar, e 21 de folga interna, lá para tocar o negócio, certo? Estou falando um pouquinho da minha vida, eu acho que é importante você saber, que a gente também, todo o mestre do negócio, a gente tem preocupação ambiental, se vocês forem olhar, eu posso fazer, a cachaça, a cachaça, a indústria da cana, ela é muito mal vista, pelo meio ecológico, porque, justificadamente, porque o passado foi muito ruim, certo? Mas a gente tem que fazer uma bebida, que a gente vai apreciar, gostar e olhar para trás, e saber que não deixou nenhum passivo, irrevogável, para os nossos passados, para os nossos futuros, né? Então é isso. Mas agora eu vou abrir para a pergunta, né? É, agora temos as perguntas.